Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarik, e hoje teremos um vídeo de curiosidades. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve e ativa o sininho pra que todo domingo tenha uma nova aula de curiosidades bem interessante pra vocês. Quem nunca sonhou em se tornar imortal? Mas no final, todos eles acabam morrendo com uma estaca no coração, a cabeça cortada, ou até mesmo olhando para sua própria pintura. Porém, esse não é o ponto final para a ciência. Hoje, iremos mostrar aqui no canal como nós podemos nos tornar imortais utilizando a ciência. E vejam até o final do vídeo, pois eu vou mostrar para vocês como realmente a ciência está atrás disso e quais são os resultados bastante promissores nesse assunto. Estão preparados para uma injeção de biologia? Vamos lá! Todos nós temos em nossos cromossomos uma parte dele chamada de telômero. Essa é uma parte não codificante do seu DNA que fica na ponta do cromossomo e protege a parte importante do seu DNA que vai codificar as proteínas. Ele está ali para impedir que durante a multiplicação celular a parte codificante não seja afetada, ou seja, ele é um capacete para o cromossomo. Ou, uma analogia mais interessante, aquela pontazinha plástica que fica na ponta do seu cadarço e impede que ele se desfaça por completo. E, como esses exemplos, ele não consegue sozinho se regenerar, ele precisa de uma enzima específica para se regenerar, uma enzima chamada telomerase. Conforme essa parte do seu DNA vai acabando no seu cromossomo, o telômero vai se desfazendo e eventualmente desaparece. Assim, a multiplicação celular fica comprometida, pois irá começar a perder partes importantes para o funcionamento do organismo e a célula irá parar de se multiplicar. Isso é o que chamamos de envelhecimento. A falta de multiplicação de células importantes para o organismo vai fazer com que você envelheça no final. Então, se você não quiser envelhecer, a resposta é simples, coloque mais telomerase na pessoa, certo? Dessa forma, a telomerase irá regenerar o telômero e, quando ele se desgastar, não teremos problemas na multiplicação celular perdendo partes importantes do DNA. Ou seja, teremos um telômero infinito e não envelheceríamos nunca. A ideia é boa, só que tem um probleminha. Se você consegue criar muitas enzimas dessas, sabe o que pode acontecer? Câncer. Inclusive, é por isso que eles se multiplicam tanto. Eles conseguem regenerar o telômero e não tem limites para isso. O problema é que muitas dessas células cancerígenas, além de não ter limites para a multiplicação, também não conseguem realizar o trabalho que uma célula normal faria. Por isso, eles são maléficos para o organismo. Inclusive, existe um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, depois dá uma olhadinha lá. Uma das poucas células humanas cancerígenas que é diferente são as células Hela, que vieram de uma senhora chamada Henrietta Lacks, que após contrair o HPV, desenvolveu células cancerígenas um pouquinho diferentes. Essas células, literalmente, eram funcionais e elas conseguiam regenerar os telômeros, que nem qualquer célula cancerígena. No final, a moça acabou por falecer desse câncer, mas as suas células vivem até hoje, e são utilizadas em pesquisas de diversos tipos, além da produção de vacinas. Para você ter uma ideia, a vacina da poliomielite foi desenvolvida graças à ajuda dessas células, que proporcionam um bom agente de teste para essas doenças, já que são geneticamente iguais e não tem perigo de utilizá-las como base para as pesquisas. Elas são tão difundidas no meio científico que é possível, inclusive, comprar online essas células. Mas você deve estar se perguntando, se as células que produzem mais telomerase acabam por se tornar câncer, como é que a gente pode fazer isso com o ser humano? A resposta é olhando para a natureza. Existem alguns animais que conseguem produzir mais telomerase de forma espontânea, sem mutações em células e permanecendo com a função delas. O resultado disso é uma vida maior. Um ótimo exemplo são as lagostas americanas, que conseguem viver mais de 100 anos, um marco impressionante para qualquer animal sem a ajuda da tecnologia. Em 2010, um estudo de Harvard demonstrou que um grupo de pesquisadores conseguiu modificar geneticamente ratos de laboratório de forma que eles conseguiam controlar o gene que produz mais telomerase ou não. Inicialmente, os pesquisadores criaram ratos que tinham esse gene de liga e desliga, porém, eles estavam desligados. Isso fez com que os ratos começassem a envelhecer mais rápido, já que os seus telômeros acabavam de forma muito rápida. Mas, através de alguns compostos químicos, eles ligaram os genes pré-programados nos ratos para que eles começassem a produzir telomerase e regenerassem os telômeros. A partir daí, esses ratos conseguiam reverter vários problemas do envelhecimento, incluindo problemas neurológicos e férteis, ou seja, eles criaram um animal que tem um gene que pode ser ligado e desligado e é capaz de controlar a produção da enzima telomerase e, assim, regenerar os telômeros. Logo, eles conseguem controlar se o rato vai envelhecer ou não. Em 2018, um outro grupo de pesquisadores fez algo semelhante, porém, ao invés de utilizar a própria enzima telomerase, eles utilizaram outras enzimas que trabalham em conjunto com essa enzima principal, para impedir ou não o trabalho de regeneração dos telômeros. Ou seja, através da engenharia genética, estamos caminhando cada vez mais para conseguir criar uma vacina que pode possibilitar que não fiquemos velhos. Uma vacina de imortalidade, que por sinal, vem com um preço muito alto com relação à nossa espécie e esse é um outro dilema que abordamos numa outra aula aqui do canal. Mas como a Sandy canta, vamos aguardar os cientistas fazerem a sua parte e criarem essa vacina milagrosa. Afinal, quem sabe você não pode ser o cara que vai resolver esse problema no futuro, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de ver outros vídeos de curiosidade aqui no canal e lembrem-se que toda quarta-feira temos uma vídeo-aula de biologia e todo domingo um vídeo de curiosidades, então ative o sininho para receber as notificações notificações. E muito obrigada!